Uma garota Tinha a mania que dinheiro ganharia Como carro de passageiro Tinha boa chaparia E toda a gente dizia Que era de linha moderna É Cleo e Datsun Se for Toyota é bem bom Nas corridas se governa É Cleo e Datsun Se for Toyota é bem bom Nas corridas se governa Tantos nela viajaram Que o carro lhe estragaram Teve que ir à revisão Nem as piscas lhe escaparam Quando o óleo lhe mudaram Nem sequer tinha o tampão Nem as piscas lhe escaparam Quando o óleo lhe mudaram Nem sequer tinha o tampão O chassi deteriorado E o motor já gripado Fuga no radiador Tanto quilómetro andado Que até já tinha empenado O desembaciador Tanto quilómetro andado Lá no discado furado No discado furado Ao rabés por todo lado Nem a panela escapou Pobre da embraagem De tanta, tanta rodagem Também já não funcionava Até o acelerador Estava que era um horror E estava que era um horror Pois trapões ela não usava Tinha em baixo a bateria Se nas bozinas mexia Quase já não tinha o som Custava o carro a pegar Pois para maior azar Pois para maior azar Tem folga na igreja Diz-lhe então o chapeiro Com o ar todo presenteio Ó filha vai para a cidade Com certeza não vale a pena Nem sequer a minha antena E eu já meto nessa lava Com certeza não vale a pena Nem sequer a minha antena E eu já meto nessa lava